Coré, coré, sério, coré, coré Coré, coré, camarada Opa, beleza, cara? Bom? Bom Cê tá precisando de alguma coisa? Se você não me ama Então não me ligue Não fique Para de escutar a música Não escuta, eu tô cantando Caneta Azul Não adianta fugir Que o Manuel Gonze É Vou tirar o leite dele Cê gosta, né? O Manuel Gonze Pô, o que que cê quer, mano? Cê quer corote? É isso? Não, me ajuda e fala logo, mano Corote Azul Azul Caneta O que que eu fiz? O que que eu fiz?